Boa tarde, boa tarde! Boa tarde a todos! Mais uma batalha do século. Isso aí, começando. Muita gente perguntando de Itaú, mas vamos falar primeiro dólar, mercado. Essa confusão. Essa confusão política. Política, internacional. Tudo, tudo, tudo. Afora sobe, aqui cai. No final das contas, a gente cumpriu 100% da consolidação da figura de alta que tinha. Até passou. Achei que ia para uns 50... Mas acho que 100% era ali, 58, 59 mil mesmo. Foi 58,5 mil. Eu acho que aí começou com uma realização normal e deu uma piorada no cenário, que o Salson pode explicar melhor, mas deu uma piorada ao mesmo tempo. Acho que tanto os dados americanos aí, um pouco mais para... Foram melhores, né? Nessa semana, ontem já vieram. Foi feriado no segundo. Foram melhores que são piores para a Bolsa, né? Sim, que aí alta de juros pular, dólar explodiu de novo. E chegaram a pronunciar a palavra da saída do Levi, né? Isso foi horrível. Capa do valor. Foi valor, era. Aquela gripezinha do Levi ali, você viu como o pessoal... Não, e o Lula no valor saiu na segunda ou terça-feira, de que o Lula poderia estar pensando ali em substituir... Ele não é o presidente, né? Mas ele substituir... O Levi. O Levi pelo Nelson Barbosa. Aí... Meu Deus, cara. Aí dá até medo. Interferência demais, né? Muita interferência. Dá até medo. E então, o que você manda mais aí? O que mais teve de novidade aí? A parte política foi essa, que no Brasil os dados, né? Inflação de tudo, as operações de crédito, crédito caro, escasso e desaceleração cada vez mais rápido, né? A projeção mesmo do Fox, a recessão foi pra 1,24. Taxa Selic já precificando o meio na próxima reunião, pode ter mais uma de 0,25. Cenário mesmo de desaceleração total, não só econômica, político, seguindo aí... Fogo amigo, né? O Lula, Lindbergh, todo mundo querendo o afastamento do Levi, cara. Se tirar o Levi, a gente perde grau de investimento e acabou. Sei lá pra quando vai a bolsa. Não sei pra onde vai a bolsa. Se tirar o Levi é torcida pelo impeachment mesmo, né? Aí é abaixo de, sei lá, 45 mil pontos, não sei, poderia ir. E com o dólar explodindo, né? Explodindo. Mas a gente não trabalha. Mas eu acho que a jogada política do Lula aí... Se assim, aquela convocação ali, convocar no Trabuco, ele não foi, mandou o Levi do banco dele, acho que o esquema é muito maior, né? Acho que o Levi tá ali, vem lá de cima a ordem. Sei lá, tô viajando aqui. Não é nada técnico não, tô viajando aqui, mas eu acho que o Lula faz esse estilo aí, mas no final das contas ele é comprado no Levi, sim. Porque ele sabe que também, num final horroroso aí desse governo, tira as chances dele também, né? Mas enfim... É, o cenário tá horroroso agora, o Ibovespa em si, tem mais alguma coisa pra colocar sobre essas coisas? Não, era só essa parte mesmo do Lula, até porque ele atacou até evangélicos, né, agora. Por isso que eu não entendi, cara. Ele tá meio surtado, eu acho. Não sei, cara, acho que ele tá com muito receio. Que dia que o... Que dia que o... Transparência BNDES. Aquele Ricardo Pessoa vai falar hoje, não? Por aí, essa semana? Não sei. Ele tá na delação premiada aí. Acho que o pessoal tá com medo disso, o Odebrecht, ele deve tá com esse receio. Mas vamos ver, mas a gente tem que trabalhar e continuar por aqui, ó. Bom, é... O Ibovespa tá, assim, graficamente contra, no final das... Contra esse... Todo esse pessimismo. É... O movimento dele foi um movimento perfeito de realização, era o que eu já esperava. Vamos cortar pro gráfico aqui? A gente teve uma alta maravilhosa. O ano tá muito bom por conta disso. Deixa eu só colocar uns desenhos aqui que... Pra já ficar aqui. Aqui e aqui. Pronto. Então, é... A gente teve essa alta maravilhosa que se iniciou aqui. Uma pernada maravilhosa, deixando o ano muito bom pra quem gosta de renda variável. A gente tá acertando vários calls. Aliás, destaque pra Sub 5, né? Isso. E... Desde que a gente chegou aqui nos 56, 57, que eu acho que a posição de quem surfou a onda é zerada, esperando uma realização. E desde então que a realização é muito saudável pra onde foi hoje. Eu acho que esse ponto é um ponto perfeito. Poderia cair mais um pouquinho se quisesse vir testar certinho o rompimento aqui. Mais 52 mil no máximo. Agora, aqui é um ponto perfeito pra se der compra. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que esse martelo que tá postando hoje, você comprar aqui pra ver o que vai dar, é muito bom. No final das contas, o cenário pode ter dado uma piorada, mas durante essa pernada toda também tava ruim, né? Tanto político quanto o cenário de economia, de inflação, de PIB, etc, etc. E essa alta, ela atingiu esses topos anteriores, né? Então, o nominal é o contrário do dólar, né? Pelo nominal atingiu esses topos anteriores, fazendo com que perdesse a tendência de baixa no médio prazo aí, fazendo com que a gente pudesse, por exemplo, tentar acreditar na possibilidade de, por exemplo, um ocóia aqui, né? Então, eu acho que esse movimento foi muito expressivo pra eu dizer agora que, ah, essa pernada aqui é o início de uma reversão, uma tendência de queda. Pode acontecer isso, mas eu acho errado ainda falar sobre isso. Acho que aqui é um ponto de compra maravilhoso. Se pelo o nominal é isso, foi nos topos anteriores e tem um gráfico muito bonito pra subir, o gráfico em dólar é o contrário. Tá muito barato, porque a queda ficou ainda mais ampliada porque teve essa valorização do dólar junto e também tem um ocóia, se você olhar o gráfico em dólar, que a gente não tem aqui, mas eu tava olhando aqui com o Celso. Então, esse é um ponto maravilhoso, pode até cortar pra gente. Um ponto maravilhoso, o dia hoje, que foi um dia clássico, eu já falei isso aqui em outras batalhas, é um dia clássico de reversão, normalmente um dia de reversão, o mercado tá caindo, ele ameaça, faz novo fundo, sempre tem o último suspiro, não é nenhum último suspiro, mas sempre a gente tem o lado que tá, a tendência tá de baixa no intraday, no curto prazo. Então, a gente sempre tem esse lado ainda se manifestando com força e de repente nasce uma força na qual aquela queda do começo do dia, que foi o dia de hoje, acaba virando a sombra de uma figura de fundo. Então, o comportamento do dia foi de fundo, o ponto é um ponto de suporte maravilhoso e, a princípio, no mínimo, o risco retorno de acreditar na compra aqui é bom. Agora, é claro que essa pernada pode, numa recuperação, de repente fazer um topo mais baixo e aí voltar com o pivô de baixa, porque esse pivô de baixa a gente tem até os 60 minutos. No diário, eu não considero que a gente fez uma figura de queda, um pivô de baixo, uma onda 3. No 60 minutos, no 15 minutos, sim. No final das contas, eu acho que foi muito mais correto, graficamente falando, não vou entrar no mérito, acho que deu muito dinheiro ficar vendido no swing, nos topos, não tenho o que falar. Mas assim, graficamente, tecnicamente falando, eu acho que a venda foi muito clara no intraday, no day trade e tal, mas no diário a gente fez um novo topo e corrigiu. Uma correção natural dentro do espaço que pode ser alta ainda. É isso aí, Bovespa. Na parte de fundamento, a gente ainda está um pouco mais pessimista com o Bovespa, mas mais por conta desse cenário, por conta que está negociando. É um múltiplo ainda bastante elevado do Bovespa, hoje na casa de 12,60. Lembrando que já chegou a bater 14 vezes, voltou bem. E o médio entre 10,5 e 11 vezes, então ainda poderia apresentar uma queda para a gente nesse setor. Principalmente olhando Vale, Petrobras, Siderúrgicas, o que poderia segurar é justamente bancos. E aí vamos de bancos. Vamos de bancos. Falar de bancos, todo mundo perguntando. Perguntaram de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, várias perguntas de bancos aqui, se Itaú era pororoca e tal. Só explicar, na área de fundamentos, na semana passada, na nossa carteira semanal, a gente tem Itaú, o foco é Itaú, a gente reduziu Itaú, porque acreditava na semana passada que sofreriam bancos. Por quê? O Levi já tinha falado, se não aprovar, medida provisória, mais ajuste fiscal, mais imposto. Estava na cara, que era em bancos. E aí veio contribuição social sobre lucro líquido, voltaram a falar também da extinção do JCP. Bancos sofreram mais, que eram 10%, 12%, só que a gente já estaria precificado. O Itaú, por exemplo, um aumento da contribuição social sobre lucro líquido, seria um impacto de 8%. Se vier a JCP, mais 4%, então seria 12%. Já foi isso, para a gente já estaria precificado. Então, por fundamento, compraria. E você retomou então? Foi, a gente voltou a segunda-feira. Fechado. Eu acho que também a compra, no final das contas, o Itaú perdeu um pouco do charme da tendência, mas a gente vai ver aqui no gráfico o que eu queria falar alguma coisa. Outra coisa, eu acho que esses impostos, aliás, como todos, os bancos têm um poder muito grande de repassar isso para a gente. Quem vai pagar é a gente, não dá para... Tarifa, cara. E o governo ainda vai usar isso politicamente, né? Dizendo que, ah, estamos taxando os bancos, os grandes... Com certeza. É, os grandes... Não reduz ministério, mas taxa banco. É, agora taxa banco, taxa gente. Então, é outra coisa que eu acho que é a favor do call de compra. Então, é o seguinte, vamos fazer a pororoca em Itaú sim. Hoje deu sinal de fundo. O stop está curtíssimo, é a mínima de hoje. A compra deu... Hoje foi um day trade maravilhoso. Quando eu voltei do almoço, a gente comprou Itaú aqui no day trade, ó. É... Eu saí aqui no 50. A gente comprou no Itaú, nesse martelinho aqui. Fez a onda 1 para cima, a onda 2, santa acima da banda. A gente comprou. A mesma coisa que a gente faz no diário sempre aqui no Batalha do Céculo. E zeramos. Fizemos um trade bem legal. E isso faz com que eu acho que sim, dá para comprar Itaú. Porém, eu acho que é um trade bem curto. Eu quero zerar esse Itaú aqui no 37, 37 e pouco, para ver o que vai dar. Porque o que acontece, né? Os topos e fundos ascendentes foram quebrados aqui. Então, se Itaú sobe para corrigir, eu tenho que parar para pensar aqui. E é aquela coisa. Eu não acho que Itaú vai desgrudar do Ibovespa. Se Ibovespa subir para dar compra, a compra que tem espaço para dar, Itaú vai continuar. Se não, vai virar. Então, é um call que graficamente é um call bem curtinho, de poucos dias, e aí de 10% a 15% no máximo. Isso. E aí perguntaram de Bradesco e Banco do Brasil. Bradesco até poderia ter, mas eu prefiro Itaú. Nossa área de análise prefere Itaú. E Banco do Brasil, nossa área não recomenda Banco do Brasil. Só Itaú. Depois, se fosse o caso, o Bradesco, mas fora de Banco do Brasil. Então, qual que você colocou primeiro aí? Cara, eu acho que Itaú é melhor disparado. A BBDC4, ela ficou mais feia, cara. Ela está o tempo todo ampliando os movimentos de baixo. Eu diria que BBDC4, mais do que o Ibovespa, eu conseguia enxergar no diário uma venda aqui por conta desse ombro, cabeça a ombro. Acho que é o ombro, cabeça a ombro que desenhou. Então, nesse candle de baixo aqui, eu poderia ficar short no diário, sem olhar os gráficos. Entradei em todos os bancos que deram venda. Mas, então, poderia ter ficado short no diário, pegado alguma coisa aqui, já teria zerado. Acho que dá para fazer o call dar. O call aqui seria do 29 e 10, voltar para a perda de 31. Mas eu acho que Itaú é muito mais consistente. E aí, a Bebaz, cara. A Bebaz, no gráfico, ela ainda é um papel que... Não sei, as resistências não sumiram, voltaram a aparecer aqui, já teve melhor. Mas é um papel que tem um upside muito grande. Então, assim, o risco meio que é anulado pelo upside. Eu botaria o BBDC 4 em último lugar, Itaú é a preferida. E o Bebaz, para quem gosta de risco-retorno maior. Tanto o risco é maior quanto o retorno, se der certo. Isso aí. Bom, então falamos de todos aí, mas Itaú sendo a preferência entre os dois. O Léo perguntando aqui se voo de galinha do Ibovespa ou pode montar posição. O que acham? Quais papéis estão dando ponto de entrada? A gente vai falar de vários papéis ainda aqui. Se era voo de galinha hoje, eu acho que o fundamento acho. Você, para o gráfico, eu acho que... É, eu acho... Não me surpreendo que seja um voo de galinha, não me surpreendo. Mas eu acho que está num ponto muito legal para você acreditar que vai retomar. Se retomar daqui, não sei o que pode acontecer. No final das contas, outro dia eu vi. Porra, a bolsa da China, no final do ano passado para cá, subiu uns cacetes, né? Um múltiplo extremamente elevado. Enfim, eu não sei. De repente, uma retomada nas commodities. Alguma coisa que vá surpreender. Eu acho que o Ibovespa tem um ponto muito legal de se acreditar na retomada. Se retomar daqui, eu estou falando de 62 mil. Agora, a gente só vai saber isso de... Vai ter que ter mais um zig-zag. Eu diria que é o 60 minutos que veio liderando a venda no índice, durante todo esse movimento, desde o topo. Ele está vendidaço ainda. É um voo de galinha para vender lá nesse... Então, eu acho que esse é o gráfico que eu vou querer que entre em 1 da 3 de alta. Que faça um pivô de alta. Se isso acontecer, aí eu passo a ter uma opinião mais firme. Mas eu diria, é um preço muito legal. Eu torço muito para que, surpreendentemente, o Ibovespa retome a tendência mesmo aí. Seria maravilhoso. Melhor do que a primeira pernada do ano. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal perguntando de Ultrapar, o GPA3. Acho que é um ativo bom para carregar, tipo Ambev. O GPA3 está em ponto de compra aqui, a linha verde. Aliás, não volta nela há muito tempo. Impressionante, parece Ambev, né? Acho que é melhor que Ambev. A última vez que deu compra no GPA na linha verde foi aqui. A gente está falando aqui de 56. Nunca mais voltou na linha verde. Batemos aí 74. A gente tem ponto de compra aqui 69,80. E mais um pontinho no 68. Então 69. Pode comprar hoje. Pode comprar Ultrapar. Compra mais um pouquinho em 68,10. O stop disso tudo está em 65,60. E o objetivo é continuar subindo, fazendo novos topos. Pelo menos, pelo menos, cravar um topo novo. A gente está falando de 74,50. Pelo menos lá perto de 79,80. É isso aí. Está lindo esse gráfico. Boa. Aí perguntaram de Cielo está estacionada. Ela só sobe. Depois deixa ela descansar um pouco. Cielo está sempre indicada por várias coisas. Mas está estacionada há bastante tempo. Acham que é uma boa hora. Vai buscar novos topos. É, tem que respirar. Pelo menos ela não caiu, né? É um ativo que não sofreu tanto assim em relação ao Ibovespa. O Ibovespa voltou bem mais. Ela voltou menos. Eu acho que é para ter, para carregar, entrar muito no detalhe. É caro. É caro por fundamento. Mas é um ativo excelente, mais resiliente. Varejo cai. Ela mostra crescimento. É impressionante. É, então. Ela deu o primeiro ponto de compra já. E 41. E a gente já deu compra. Pode comprar aqui. Agora, deixa mais a metade do lote para comprar mais aqui no 39,40. Aí sim, se você levar os dois, você bota um stop tipo 37,20 e acredita em novos topos. Acho que está lindo para continuar comprando. Maravilhoso. Agora, o destaque dos nossos top picks. É o que eu venho falando que vai ser o destaque do ano. Suzano. Está ali. Já tem pergunta aqui. Tem o Suzano. A ação está surfando junto com o autor do dólar? Sim. Está surfando com o autor do dólar. Mas é um excelente ativo. A Embraer já não apresenta mesmo o mesmo desempenho. Suzano. É, temos em carteira? Sim. A gente está com 20% na nossa carteira semana. Suzano. Suzano está salvando, né? Está. Com ela fica fácil de bater o Ibovespa. Suzano está bem. Então, Suzano para vocês verem. A última vez que deu compra. Martelinho aqui na linha verde. A linha verde estava em 13,90. 13,90 para 16,50. Olha aí a porcentagem. Poucos dias sem calor. Operação ar-condicionar. Pode voltar para a gente. Operação clima de montanha. Aquela que você entra e não sente calor. Só fresquinho. Né? Então, é maravilha. A gente, essa é a pororoca desde o primeiro batalha do século. Quando nem na Infomana era ainda. É isso aí. Lá atrás, né? A gente fez o primeiro programa. Suzano falando. A primeira pororoca. A primeira pororoca. É isso aí. Suzb 5. Sabe quanto é que era naquela primeira? 11,80. 11,80 para 16,50. Vamos chegar perto dos 50% de valorização. Excelente essa daí. Vamos lá. Na semana passada foi sugerido compra em BVMF. No patamar atual ainda vale compra? Ela voltou bem. Se a bolsa andar, a BVMF anda. Não ativo barato. Olhando longo prazo. A gente fez um long short, né? É. Se a gente captar o long short, a gente está dizendo que a gente comprou semana passada a 12,10, né? A 12,10 está 11,80 quase no preço e Bovespa caiu bem. Caiu mais. A gente estava falando ali de 56, 57 mil de Bovespa. A gente fez um long short, né? Compra BVMF short Bovespa. Uma forma de você escapar um pouco do risco da bolsa e ficar posicionado. E aí a gente teve os bancos do Zabando, o Apeto caindo mais do que do BVMF. Sim. Enfim. Outros ativos sofrendo muito mais. Outros ativos sofrendo muito mais. Eu acho que a compra ainda assim, aqui talvez eu esperaria um pouco para, de novo, 60 minutos entrar em onda 3, mais ou menos o que eu espero para confirmar essa compra do Bovespa também. Boa. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Que papéis comprar agora? A gente está falando deles. Está entrando em vários papéis. Goal 4 não teria. GGBR 4 segue na carteira short. E a Goal por consequência também. Goal está pior do que a GGBR. Viu? Vale aí. A Goal a gente está vendido já faz uns dias. Eu não venderia aqui porque eu acho que você está atrasado. Você perdeu o movimento. Está vendendo aí. Mas também não comprar de jeito nenhum. Só posso comprar Goal na seguinte situação. Zerar o short. Estou vendido. Estou ganhando dinheiro zero. Mas não compraria. Nem precisa botar o gráfico. É novos fundos. Está perdendo. Segue vendido. Segue vendido aí para a galera. Já perguntaram de GGBR 4 que o gráfico provavelmente está um pouquinho diferente. A gente também está vendido. O Zin 5 também. Eu prefiro abrir short em GGBR 4. Eu não sei se tem essa possibilidade. Aí o Celso pode até falar melhor que eu. Me parece que... Na carteira semelhança está short no GGBR 4. E long short? GGBR vende e Goal compra? O receio só era porque eu acho que eles não pagaram dividendos na Goal. O dividendo subiu no GGBR 4. A Goal é uma road controlada do GGBR. Eles não pagaram. Eles falaram que vão ajustar isso em algum momento. Vai ter que ver o carrego disso. Pode demorar muito tempo para recuperar. Mas acho que se tivesse que ter um short, compra o Goal e vem no GGBR. É. Mas pode esperar talvez mais um pouco. Porque a GGBR parece que ficou bonita para a queda agora. Acabou de ficar. A Goal está bonita para a queda também. Só que ela já fez muito mais para baixo. Vamos lá. O Zin 5. Só pode pensar em venda igual a Gerdau. Não pode pensar em compra. O Zin 5. Aí eu estou comprado, lembra? Sim. Estou comprado. A gente botou o Zin 5 na carteira segunda-feira. Botou na compra? Não. Na short. Ah bom. Ah bom. Botou na short. É. Isso aqui é assim. Eu sabia que era uma... A gente está um contra o outro mesmo. O gráfico deu uma compra. A gente está comprado. O stop é muito curtinho da operação. Ela meio pelo risco. 5,09 é o stop. A gente comprou a 5,35, 5,40. E está andando. Mas também não está andando muito. Eu acho que tem um pouco aí de commodities. Se quiser bota o gráfico aqui. Então a gente entrou nesse candle com massa maior. No suporte. Eu acho que ela corrigiu bem aqui. Da alta. E acredito na retomada. Agora não está maravilhoso não. Eu ainda acho que o 60 minutos pode ficar melhor. O 60 minutos você vê que ele ainda não acordou. Eu diria que é o que eu espero para a bolsa também. Eu acho que o 60 minutos dá uma acordada. Num zigue-zague de alta mais claro. É o que a gente precisa para Usiminas. Para BVMF. Para Ibovespa. Para tudo. Está num ponto interessante. Está. Eu estou comprado em Usiminas. Acho que hoje deu possibilidade. Pode voltar aqui. Possibilidade de entrar no próprio Ibovespa. Índice Bova. Com o stop curtinho. Mas o mais correto seria isso. Deixar o mercado acordar mais um, dois dias de alta. Fazer um zigue-zague de alta nos 60 minutos. Boa. Vamos lá. Você já analisou. Não. O pessoal falando de Petro 4. Já foi comentado. Não. Petro 4 na sala de análise recomendou short após resultado. No dia estava subindo 3. Segunda-feira do ano passado. Foi uma maravilha. Bateu 14,50. 14,70. Sei lá. Bateu. E aí olha lá. Olha lá. 14,65. E de lá para cá. 12,5. Felicidade total. Continuamos short. Aumentamos na segunda-feira da semana passada de 15% para 20% na carteira short. Boa. Seguimos short em Petro. É, eu acho que Petro tem uma oportunidade aqui da gente de repente no próximo Batalha do Seco fazer uma caipirinha. Não vou fazer uma caipirinha. Fazer uma pororoca junto aqui. Que aí botando o gráfico seria esse ombro, cabeça e ombro. Acho que ele está em um ponto aqui. Eu acho que Petro tem muito suporte aqui. Eu quero parar para pensar entre 11,5 e 11 se Petro realmente vai devolver a alta toda. Da coisa que o semanal deixa. Ou se Petro aqui vai tentar uma compra mais clara. Pode até parar aqui e voltar a subir. Ele ainda tem força de compra aqui. Mas se Petro fizer um segundo ombro aqui. Mais uma onda 3 aqui dentro. Eu acho que aí a gente consegue ficar aí numa venda na faixa dos 13,5. De repente 13 e pouco. Para o 11 seria um trade bem correto. Lembrando o que tem em Petro. A Petro fez um movimento muito expressivo de alta. Que mudou o gráfico no diário completamente. Acho que mesmo batendo 11 e pouco ou retomando sei lá. O Petro pode voltar a subir pelo diário. Porém o semanal mantém o fantasma. E pelo semanal isso aqui pode ser uma venda para devolver tudo. Voltar para o 8. Que isso? Você se surpreenderia? Não acho difícil voltar para 8. Porque 8 foi num pior momento ali de... Desculpa de balanço. Mas acho que 10 pode ir tranquilamente. Mas então fica essa briga aí de semanal versus o diário. Mas aí se o diário fizer mais um segundo ombro agora. E dá para operar melhor a venda por enquanto. Hoje foi o primeiro dia que a gente deu compra na Petro. Pode falar a verdade. Essa compra não funcionou ainda. Meu objetivo é 12,80 para hoje. E a gente comprou no 12,50 se não me engano. Ela chegou a bater 0,65. Está voltando agora. Os top é 40. Enfim. E foi o primeiro dia que eu fiz um day trade de compra. Desde o resultado. Desde ali. No swing eu não entrei. Porque poderia ter entrado até. A gente até conversou aqui que o papel mais indicado para entrar vendido era a Petro mesmo. Um dos mais indicados. Acabou que os bancos caíram para caramba porque teve notícia. Mas a Petro como um papel para pegar a correção do Ibovespa foi bem bom. Mas eu peguei no day trade esses dias todos. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui comprar a Petro. E mesmo assim não está funcionando. Quer dizer, mostrando que está difícil mesmo. Estou tossindo o pessoal falando melagrião. Clabin 11 Fibra. Já que a gente analisou Suzano. O pessoal perguntou. Eu prefiro exposição. A nossa área ainda mais prefere exposição a Suzano. Mas daria para comprar fibra também. Exportadeira. Clabin Mercado Doméstico. Não sei se valeria a pena não. Agora é engraçado que você fala isso. Mas a Clabin está andando frenética. Mercado Doméstico. Ela anunciou compra da parte celulose para a Fibra. A Fibra anunciou. Compra investimentos de 7.700 numa planta que sofre. Só a Suzano que é... É, para te falar. O que aconteceu na Fibra graficamente. A Clabin é a que mais sobe. Ela é a pipa. Na verdade uma coisa que eu dou vantagem tanto na Fibra quanto na Suzano. É que você olha o histórico. Ela no preço nominal já foi mais cara. Você olha lá para 2009, sei lá quanto é que é. Ela era bem mais cara. Tipo a Suzano, eu me lembro de cabeça, bateu 21 reais. Então isso me dá. Quando eu boto um gráfico longo, eu ter uma referência nominal lá atrás, me dá mais confiança. A Clabin não. A Clabin eu boto o gráfico com a maior base de dados que eu tenho. É uma pipa. Nunca chegou nesses preços que está agora. Isso é a primeira vontade. O que aconteceu com a Fibra? A Fibra, por exemplo, a gente deu essa entrada aqui. Essa entrada foi na Fibra. Esse martelo... Pode jogar para o gráfico. Foi na Fibra e foi na Suzano B5 no mesmo ponto. Quando... Eu acho que na segunda entrada aí a Fibra tocou a linha verde de novo. Isso não aconteceu na Suzano. A Suzano fez o martelo e tirou a reta para fazer novos topos. Aqui aconteceu. Então, numa segunda entrada, acho que a Fibra, a 4 pregões atrás, 5 pregões atrás, dia 21, deu uma nova entrada que a Suzano já estava esticada. Isso foi a sua única vantagem. Agora é difícil escolher. Eu acho que a Suzano agora ganhou uma certa vantagem, também técnica. Se eu ver aqui essa falta de força aqui. E considerando que a Suzano está fazendo novos topos e a Fibra não. Boa. E PKR 4, PKR 4, a gente deu short esse papel? Deu, acho que deu. Deu, né? Porque eu falei que não era para ter. Até era para vender. E a R$100, R$112, eu falei, pode vender. E na hora de comprar, a gente perguntava 92, a gente perguntava 93. A gente vendeu lá pelos 97, 98, alguma coisa assim, quando perdeu aqui. E vai embora. E se subia novas vendas. Então, aqui eu não consigo abrir vendido porque acho que é para zerar a venda. Mas se voltar para 92, eu venho de ver. Não, é. Se tivesse... A gente não colocou na nossa carteira short só porque não tinha, estava dificuldade de achar aluguel PKR. Mas na semana passada melhorou isso. Mas não teria ainda o ativo. Quem está short, quem fez na 97, dá para dar uma zerada aí agora. 10%, né, cara? Pô, está bonito. É. Eu acho que aqui a zerada é boa. E se voltar para 92, 94, vende de novo. Boa. É... Eco Rodovias e Cor 3. Fique fora. Lembra que a empresa sofreu bem a Cor 3 quando ela anunciou o leilão da Ponte Niteral? Ela levou. Quem era a dona era a CCR. Essa tem que estar vendida também. É. E aí era venda. E permanece na venda. Não vê recuperação do setor. Ó. Muito ruim. Bota o gráfico rapidinho. A gente vendeu aqui pororoca junto. A gente vendeu aqui. Se a gente está falando de 9,40. Acho que a gente, se eu não me engano, a gente no último batalha vendeu aqui também. Ela subiu, ela deu uma respirada. É, deu uma respirada. A gente vendeu no 8,60. Então isso aqui estamos short. Tem chão, hein? Aí, eu vou te falar uma coisa, hein? Se eu projetar isso aqui dá até medo. Ela pode... Puta. O papel pode voltar para as mínimas. 6,30 ou mais. Está horroroso. Horroroso para quem está comprado, né? Quem está vendido está bonito. Está feliz quem está vendido. Vamos lá. Papel bom para vender. Isso aí. É... Vivo e TIM. A gente só pode falar de TIM, tá? Vivo a gente é restrito por conta da oferta. TIM, eu não teria, né? Muki, você tem que pensar o seguinte. Qual o código da Vivo? Vivo eu não posso. A gente não pode falar. Qual o código da TIM? A da TIM? TIM, MP3. TIMP3. É... O que acontece assim? Se a TIM for vendida, a Oi comprar a TIM, que racionalmente não faz nenhum sentido porque a Oi não tem dinheiro, ela anda. Ela pode valer uns 13 reais, tá? Que seria 40 bilhões de reais, que seria o valor todo da empresa com somado dívida. Se ela comprar a Oi, eu acho que ela pode cair mais. Então, você tem um evento na frente que eu não sei... É difícil dizer o que vai acontecer. Racionalmente, a TIM compra a Oi, o que não era tão positivo. Politicamente, a Oi compra a TIM, que seria positivo, né? Não pra Oi, mas pra TIM e aí pra todas as outras companhias. Pra Claro, pra todas as outras. Mas a Oi não tem dinheiro. Teria que fazer uma nova emissão de ações, então cairia mais. Então, a gente prefere ficar de fora porque não controla um evento. É... Graficamente, a TIM é venda, linhas vermelhas. Tem até um pivôzinho ali e tal, mas é mais pra você talvez não vender agora. Né? Então, deixa eu botar aqui, TIM P3. Pode entrar no gráfico aqui. Então, ó... Venda, ó. Duas linhas vermelhas. Venda não é de hoje, já tá vendida há muito tempo. Força na venda, desde aqui. Vendidaço. E aqui, teoricamente, perto dos 10 reais e não novas vendas. E a Oi? A Oi até que, cara, tem espaço de repente, graficamente, não é de todo errado. Eu esperar, eu já começo a achar errado ficar vendido em Oi, acho perigoso. E o papel tem um pivô de alta, né? Ele tem uma onda 1, 2 aqui e tem espaço pra 720, 760, sei lá. Não compraria. Acho que tá fraco, o papel é uma roubalheira. Às vezes que eu vi compra gráfica aqui e deu errado. Mas, sei lá, dentro dessa loucura aqui, se eu fosse perguntar pro gráfico o que ele acha dessa operação, ele acha que a Oi vai ser a comprada e a TIM vai gastar o dinheiro. Né? Isso aí. Mas a Oi deveria, a princípio, ser vendida, racionalmente falando, ser vendida, teria pra andar. Mas, complicada a situação. Prefiro ficar de fora mesmo. Também. Crote 3. Cróton. Aqui. A gente vem falando aqui, teria um pouco por fundamentos, né? Na sala de análise e comendo, mas um percentual pequeno da carteira. É, Crote 3 foi uma que a gente chegou a falar que, porra, tava começando a entrar na Pororoca e acho que tá na mesma coisa. Eu não sei se a gente chegou a comprar, eu acho que não. Acho que não. Agora, eu tô pela primeira vez aqui, a gente já passou os topos. Né? Passou, fez... Então, eu já tô contando isso aqui como uma onda a onda. Tô esperando aqui, acho que tem ponto de compra que começa no onze e meio, termina no onze. Qualquer candle com massa maior aqui, eu vou achar uma compra bem boa. A gente vê que discretamente o Santos já tá acima da banda e isso permite que a gente procure compra no suporte com qualquer pivotinho, pivôzinho de alta que der, qualquer sinal de fundo aí. Uma compra por volta dos onze, onze e meio, pra quem sabe fazer quatorze aí. Em porcentagem é bom. Isso aí. Boa. Lame 4. Lojas americanas. Reduzimos na nossa carteira recomendada. A análise reduziu. Foi vendas no varejo, né? Mais fraca. O ativo tinha andado muito, bateu aquela máxima lá na semana. Falou, pô, tem que dar uma reduzida. Tá num ponto aqui pra mim, cara. Pra comprar. Bora. Não, é. Acho que agora vale a pena voltar. A gente reduziu na carteira. Segunda-feira é um ativo que pode voltar pra aumentar de novo na carteira. Que a gente só reduziu pra isso. Falou, pô, deve sofrer. Vendas no varejo mais fracas e tudo mais. Mas nesse nível, acho que é um papel bom pra tradar dezesseis com dezoito, cara. Muito bom pra tradar nesse nível. É, ele tá em ponto de compra perfeito. O famoso compra agora. Acho que pode comprar aqui. Pode botar aí. Linha verde. Teste da linha verde. Você vê que nas últimas compras não chegou a testar a linha verde de baixo que eu queria entrar. Então ela foi. Ela aqui ficou feia. Ela tava ali. O papel tá bonito desde aqui, né? Desde esse cruzamento de todas as mimas aqui. Ele falou, pô, esse negócio vai pra lua. E aí ele começou a falhar. Deu compra aqui, mas não foi tão longe. Deu compra aqui, falhou. Deu stop. Deu compra aqui, estopou também. Aí aqui começou a tentar dar certo e eu acho que aqui você tem que entrar. Dezesseis e setenta eu compro. Boto stop no dezesseis zero zero aqui de saída. Espero confirmar. Vou melhorar o stop assim que for passar o dezessete. Vou melhorar o stop. Deixar o risco menor. Dezesseis e meio. E gosto do dezoito. Pra fazer um trade curto. Fazer um parcial. Agora, o papel tem potencial. De repente vai que dá uma louca. No Ibovespa começa a melhorar também e tal. Potencial pra fazer novo top ele tem. Fazer novas máximas. Mas a compra tá no ponto certinho aqui. Isso aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pessoa perguntando. CVC. É fundo? É compra? CVC. CVC B3. Anunciou a compra da B2W Viagens. Submarino Viagens por 80 milhões de reais. Ela anunciou a compra. Parcelado em dez vezes. Não falou se era sem juros. Mas em dez vezes. É difícil. O setor tende agora a começar a sofrer o setor de viagens. Por conta desse câmbio mais alto. Não teria nesse nível não. Na verdade esse nome CVC eu acho que é até conhecido do público. Mas eu não tenho a menor ideia de que é CVC. É isso mesmo. É a parte de viagens. De pacotes. É porque eu já ouvi falar em CVC. Mas se você me perguntasse no corredor. Pô o que é CVC? Falou não tenho a menor ideia. Tubos de conexão Tigre. Achei que era PVC. Sei lá. Enfim. E aí você já falou aí. Mas o papel graficamente deu até que. Há pouco tempo deu uma entrada que a gente usa aqui direto. Um setor perfeito. Sinal de fundo na linha verde. Então acho que deu compra aqui. O stop estava aqui embaixo. E a gente vai ter novas compras aqui. Aproveitando o mesmo stop. Ali no 16,30. Então aqui por volta dos 18. Não é fundo. Perguntaram aí fundo. Fundo não é porque está no topo. Isso aqui acabou de fazer novas máximas. Históricas. Agora se realizar um pouquinho. Caiu e comprou. Está muito forte na compra. Essa compra aqui andou bem. E daria novas chances. O papel está firme. Eu gosto graficamente. Boa. Emiglu. Magazine Luiza. Vai para onde? Recupera ou depende do lote do Maynard? Para a gente. Aqui a gente falou. Só não shortei porque não tem papel. Era. A gente vendeu. Foi para o Oroca. A gente já vendeu duas vezes. Isso aí é para estar vendido. Esquece. Eu ouvi do investidor institucional. Tem aluguel isso? Vai acabar o ativo. Ainda tem. Mas tem que tomar cuidado para não tomar no squeeze. Vem quando não é no squeeze. Aí teve o squeeze. Foi isso. Foi naquele vez que subiu. Agora é venda. Aproveitar o momento do squeeze. Ele sobe rápido. Vem. Aí cai mais ainda. Aí deu o squeeze. Segura. Aí vende de novo. Novo fundo. É. Esse papel está lindo. Vai até botar um gráfico ali. Dando aula da linha vermelha. Levantou, cortou. Levantou, cortou. Novo fundo. Aí esmaga. Dá uma soltada na mola. Bate a linha vermelha. Vem de novo. Novo fundo. Aí solta de novo. Vermelha. E aqui vai. Aqui eu zeraria. Esperaria mais uma esquisada aí. Sim. Agora tem que esperar. Agora a mola está achatada. Então pode soltar. E aí a gente bate. Vamos lá. Perguntar aqui de... Espera aí. Qual o setor sofre menos com ajuste fiscal, elevação de impostos e taxas de juros? Papel solulose. Exportador. É. Esse aí. Suzano não tem. Cielo sofre, banco sofre. Está em outra economia. Educação sofre. Está em outra economia, né? Loja gênera. Outra que está cara e boa para venda. Eu não vendo loja gênera não. Por fundamento eu não vendo. É cara, mas é muito boa. Gringo gosta. Sou compradora. Não dá para vender esse papel. Eu não vendo. Era em Ambev. Não dá para vender. É impressionante. Ah, Elrem. A Ambev, depois eu posso olhar. A Ambev até que deu a possibilidade. Ela bateu 20, 40. Não, eu digo assim. Eu acho que a Ambev pode ser... 20, 40 ele lembra. É o objetivo antigo. O alto aí voltou para 18 e pouco. Mas eu acho que a Ambev começou a ter um gráfico que pode permitir um short, entendeu? Agora aqui a Elrem, olha a estrutura de compra, as linhas verdes. Está em ponto de compra, 106,5 e tem outro ponto de compra em 103. Para mim só posso comprar, nenhuma condição de vender. Realmente dá uma certa dor de... No mínimo se sentir atrasado. O papel que estava ali 75, 80, bateu 115. Mas é compra. Não tem o que falar. Quer ver? Vamos botar a Ambev aqui. Vou aproveitar que está no gráfico. A Ambev, essa onda de baixa aqui. A gente tinha esse 20 e pouco desde que a gente começou o batalha. Compramos nas linhas verdes e a projeção que era 100% daquela consolidação de um tempão era 20 e pouco, lembra? Uhum. 20, 20 e meio. Então assim, aqui comecei a poder olhar para um repique e não é para vender aqui. Mas se tiver um repique para 19,5, ela começa a ter a possibilidade de eu enxergar uma figura de baixa aqui, né? Não seria errado voltando aí para a faixa dos 19,40, 19,5, achar um stop aí e vender Ambev. Agora a Elrem já tem um. Boa. Vamos lá, vamos lá. O que faço com o PDG que afunda na minha carteira mesmo? Pô, desiste. Eu, particularmente, não recomendo o PDG. Nenhuma ação do setor de real estate, tá? Pior ainda, nesse caso, o PDG. É, ela não dá compra há muito tempo. Até que ela deu uma acordada aqui, poderia até lançar uma nova compra, mas voltou as linhas vermelhas. Realmente não tem o que fazer aqui, não. Nem vender dá. É isso aí. Nem para vender eu acho bom, porque socado aí... Não, é difícil até aluguel, mas eu digo, não teria não. É porque ele está comprado, eu sairia do ativo. Entendi. É, troca pela Suzana. É, Suzana, Itaú, sei lá. Pode aqui agora, né? É brabo, né? Pode dizer, pô, olha, quando eu vou vender, quando eu vou comprar. É, agora é difícil. VVAR11, via varejo. Fiquem fora de via varejo, pior do que pão de açúcar. Porque setor, ela depende totalmente de crédito, piora. Ela é domésticos, vendas caindo, eletrônicos. Fiquem fora de via varejo, VVAR11. Como é que é? VVAR? É, VVAR11. VVAR11. Fiquem fora totalmente. Mas vou te falar a real, o gráfico desse papel aqui é bem melhor que pão de açúcar, mas muito melhor. Ah, pode ser. Eu vou te falar, isso aqui, eu não vendo aqui de jeito nenhum. E é um papel que se plota um fundo, dá para lançar o gráfico, aí já está. Se plota um fundo aqui, eu acho que dá até para comprar, cara. E aí, de repente, cara, comprar isso aqui e vender e pecar, não sei se dá. Daria, esperar uma melhora econômica. O que eu prefiro ainda não, porque eu acho que picar é mais resiliente porque é comida. 25% das vendas são eletrônicos, ela é doméstica. Aí é tudo eletrônico, ela é doméstica. É, o que eu acho que tem aqui é o seguinte, eu vejo pelo histórico, acho que isso aqui já está mais no preço, já está muito mais errado. A picar teve um momento lá que subiu e tudo, não sei o quê. Mas, enfim, aqui não é ponto de venda, talvez até de compra, se fizer um sinal de fundo, mas não é um gráfico bonito, realmente não é. Sim. JBS, como fica JBS com essas notícias do BNDES e Rússia? Em relação a Rússia, é pequeno. Por quê? Ela pega e fala assim, naquela região, aquele matadouro ali, eu não posso exportar. JBS pega e joga de outra região. Isso aí não é problema. E isso é muito mais para reduzir preço do que qualquer outra coisa. O problema foi o julgamento do STJ, STF, agora eu esqueci, foi um dos dois, falando que tinha que ter transparência do BNDES. que aí entra ela na veia. Que aí entra ela na veia. Um empréstimo para ela. Não, na verdade, eu acho que esse é uma... É feio para caramba. Assim, um papel, além de maravilhoso, né? O papel, primeiro, é um papel no dólar, né? É um papel que, uma empresa que tem resultado, o grande risco dela é essa parte, né? BNDES, corrupção... Transparência, governança corporativa, zero. Se a gente fala que é T, tem a BIF, pô, Minerva. Se mexerem nesse vespeiro... Baixa coisa. Não tem como dar errado, mas a grande verdade é que, graficamente, ela está linda, cara. Linda desde o início do ano, desde que a gente começou a batalha, você tem essa apreensão e o gráfico manda comprar e vem dando certo. Vamos embora, tá andando. Eu acho que, inclusive, hoje, essa abertura no Gap era compra, cara. Ouviu a divergência aí, galera? Era compra aqui. Agora, eu concordo que dá medo, embora eu ache que esse BNDES não vai tocar não, mas... Enfim. Deu um comprão ali em linha verde mostrando aí o setup que a gente sempre fala, né? Isso estava falando de 14,66, foi para 17,30 e aqui está na linha verde de novo. Abriu com gap de baixa, totalmente comprado ainda, não tem... Nada me passa medo aqui, não. Mas é aquela coisa, para isso aqui virar venda, vai dar uma a um, vai perder os fundos todos para poder piorar esse gráfico. Isso pode acontecer com uma notícia de hoje para amanhã. Boa. Uma notinha no jornal, né? Tecnossolo chegou aqui, o convidado estava desesperado porque eu não falava de Tecnossolo. Eu não falo de Tecnossolo, até porque eu particularmente não gosto de ação a centavos. Pen Stocks. Pen Stocks. Eu não gosto de ação a centavos porque nessa daqui cada um centavo varia 4,35%. Então, é altamente perigoso. Não é legal, né? Você compra, põe compra 23 e venda 24, fica ali. Isso fica batendo, ótimo, excelente, está fazendo um negoção. Mas a empresa, quando ela passa a valer centavos, é uma empresa que negocia quase quebrada, né? Esse vídeo que a gente teve, Toib, lembra de Toib? É, tem uma galera que opera esse tipo de coisa. Isso, realmente, acho que não tem nem o que você falar, porque não tem fundamento. Você tem que operar a especulação pura ali. Eu prefiro especular opção, porque não, mas é porque acontece. Aqui, está ali 23, de repente, do nada, vai, sobe 100% e volta. Assim, as opções, você consegue ler o papel, tem mais variação, né? Então, tem a possibilidade de você ganhar muito mais do que 100%. Então, assim, eu prefiro, mas graficamente, se eu fosse fazer alguma aposta nisso aqui, era compra. Agora, bota o gráfico aí, bota o stop no 19, 18 aqui e tenta torcer por uma puxada louca dessa de novo. Essa puxada aqui transformou o gráfico numa coisa boa, devolveu, né? Pra baixo, você bota o stop, pra cima, quem sabe, né? Bota aí 4 centavos de stop, pra cima, quem sabe, você consegue 20. Mas, concordo que eu não vou operar isso. Prefiro, se é pra operar centavo, eu prefiro trade a opção, prefiro me alavancar no futuro. Acho que ali eu trabalho com mais, menos dependente da sorte, com mais técnica, seja ela gráfica, né? Técnica mesmo, né? No sentido da palavra, análise técnica. Boa, vamos lá. Porto Seguro está forte, PSS-A3, melhorou, né? Beber Seguridade também. Particularmente, a gente, no nosso canal de análise, prefere beber Seguridade a Porto Seguro. O cenário se torna desafiador esse ano. A parte de seguros de automóveis, você pode ter uma queda, principalmente, na renovação esse ano. As pessoas desempregadas, tudo isso. Prefiro beber Seguridade, mas daria pra ter setor de seguros, daria pra ter Porto Seguro, sim. Mas, prefiro, na nossa análise de fundamentos, prefere beber Seguridade. É, eu também levemente prefiro o gráfico de BBS-A3 do que PSS-A3, porque, olha lá, PSS-A3 abriu espaço de desenhar uma figurinha que eu não gosto nem um pouco, quando a gente se fala de compra. A gente tem todas as linhas, né? A branca quer dizer que é o leque mais forte que a gente tem no Ficube. Isso também faz com que eu não vendesse de jeito nenhum a descoberta. Mas, entre um papel que pode desenhar um cabeção perfeitinho e um outro que está exatamente em cima da linha verde, vamos lá em cima da linha verde. Concorda com a compra de BBS-A3 aqui nesse ponto, não? Vamos lá. A gente gosta, gosto. Voltando, olha lá. Faia 37, ele é bonito, ficou operando esses. É, a gente comprou, a última pororoca que a gente fez foi aqui. Deu, fez novo topo e aqui, compre agora. Agora, vou botar, agora o stop está curtinho, 33,40 de stop. É pororoca. Pororoca, vamos comprar BB Seguridade. Boa aí para a galera gravar aí BB Seguridade. O que você acha de Qualicorp? Qual 3? Essa é outra que abriu também a oportunidade de compra novamente, tem um fundamento bom. Óbvio que o cenário também é desafiador de plano de saúde, mas para fundamentos acho que é momento de entrada. É, esse papel é ruim, é um gráfico horroroso, a gente é... Não é vendido. Horroroso que eu digo é horroroso. Quando o gráfico é horroroso é que ele não tem nem venda nem compra. Aquele gráfico que eu não posso nem abrir short nem abrir comprado. Então, assim, a gente já vem discordando. Ele já foi mais feio no sentido de ele já foi mais vendedor. Você fala aqui já faz tempo de que gosta do fundamento e tal. Eu acho que é um papel de rende, de repente. Compra perto do 22,5 e vende perto do 25. Eu não acho bonito para comprar não. Graficamente estou fora, não compraria nunca esse papel. Mas parece que vai trabalhar no rende. Perde 22,5 aí você compra e perde 25 você zera. Boa. Pediram aqui CEMIG e SESP. CEMIG hoje tem a votação. Está aí da STJ. Deu um pancadão hoje. Aí ela tem a votação. O tipo vem caindo, o governo vem falando que talvez as empresas geradoras de energia têm que pagar esse aumento do custo de energia das térmicas. Não teria nenhuma das duas, nem CEMIG nem SESP meia. É cara, CEMIG tem uma aposta na compra aqui. Não posso negar. A pele está forte, voltou no suporte. Tem um stop curto aqui no 14. E eu acho que a compra aqui, estou falando de 80 centavos de risco aproximadamente. E acho que ela tem espaço de retomar e retomar para novos topos. Para mim é compra e CEMIG pelo gráfico. Não esquece de botar o stop. Claro que uma notícia dessa pode até abrir de gap, a gente não sabe. Às vezes o stop não protege tão bem. E a outra é CESP meia. Cara, essas elétricas graficamente não é difícil. A CESP meia está feia, das piores. A Elete meia está melhor, enfim. Acaba que com toda essa tendência, todo esse fluxo, o gráfico não pode negar a compra. O gráfico tem que ler pelo fluxo. Então eu gosto da compra de Elete meia também. A Elete meia passou um pouco, acho que foi no martelo aqui, já deu uma piorada no risco. O risco de CEMIG está menor. Pode voltar para a gente. Mas as elétricas, cara, graficamente, se eu tenho uma ferramenta de leitura de fluxo e seguir tendência, o papel sobe 50% sem me dar a compra, não pode. Tem que passar por aqui. Pelo preço sempre passa. Eu acho que a compra da CEMIG com risco mais baixo. A Elete meia já foi compra. Está com risco mais alto, mas também é compra. O Muquif está perguntando aqui. O Muquif participa bastante. O setor de shopping vem caindo bastante. Está chegando a hora de comprar Multiplan, Iguatemi, BR Malls e SBR3. Eu esperaria para comprar BR Malls ainda. A Multi3 ficou feia. Ficou todas elas, reportaram resultado fraco. O resultado veio ruim. Aí decepcionou vendo as mesmas lojas, semi-store sales. Aí todas elas lamberam BR Malls, Multiplan. Era resiliente. Todo mundo falava assim. E era. Aí reportou resultado fraco. Tudo caiu. Tudo caiu. Iguatemi, BR Malls, Multiplan. O mercado hoje em dia é muito rápido. Tudo sofreu. O resultado foi fraco. Porque assim, o que elas reportaram? A Allianz, por exemplo, reportou um semi-store sales vendo as mesmas lojas de 4%. Pô, não passou a inflação. BR Malls, 5. Não passou a inflação múltipla. E todas elas falavam. Não, a gente cresce mais que a inflação, a gente cresce. Cara, no momento o negociava múltiplo alto para caramba. No momento que não entregou a inflação, acabou. E alta de juros é ruim também para eles. Porque eles são alavancados. Então, resumindo aqui. Não vou passar o gráfico de tudo, não. Cara, tudo ficou feio. Não tem mais compra. A melhor foi aquela compra mais antiga. Só mais erra. SSBR3. Acho que talvez a que estava mais... Descontada. Descontada. A Allianz, talvez... Não, feia também. A única que não virou venda... Impressionante, estavam todas compradas. Não virou venda foi essa aqui. Eu lembro que a gente comprou nesse martelo, lembra? Foi, foi. Eu acho que é por causa disso. Acho que a resposta está aqui. Não, é muito. A SSBR Brasil desabou, as outras estão lá perto dos topos. Sim. Então... Vamos lá. As últimas duas perguntas aqui. Vale e CSN, que a gente ainda não tinha analisado, né? CSN não, né? A gente está nos Osiminas, Osiminas e Gerdau. CSN, menos pior hoje do que Osiminas, mas também não teria o ativo. E Vale também ficaria fora. A desaceleração chinesa é muito forte. Falando para o fundamento, rapidamente. É, então... Começa com Vale. Cara, é o que eu digo. A Vale 5 está no suporte. Eu acho que a leitura que eu faço dos 60 minutos... Já está no gráfico, né? A leitura que eu faço dos 60 minutos existe para a Vale também. Eu gosto da compra aqui. Eu acho que a gente manteve o santo forte. A gente teve um movimento de alta que estopou a gente lá embaixo. A gente via vendido de pororoca e o gráfico passou a não gostar mais da venda a partir desse stop. E aí o movimento mudou o gráfico. Mudou. Eu tenho que olhar para isso e falar. Bom, uma Onda 1. Possibilidade de começar uma Onda 3 para cima. Então eu gosto de procurar a compra nessa faixa. Acho que está ainda frágil. Tanto o stop está curto, pode ser estopado, quanto eu acho que vale o que eu falei dos 60 minutos. Ele entrar em Onda 3 é o ideal. Agora eu não vendo Vale aqui. Eu prefiro graficamente vender a Vale 15 do que a 17,40. Prefiro vender mais barato. Aqui para mim é o ponto que pode segurar. Talvez, acho que a única explicação para uma alta seria uma retomada das commodities. Do minério especificamente. 60 minutos, ele começou a tentar aqui, mas eu prefiro deixar ele ainda fazer mais uma. Fazer um novo topo aqui e aí sim, eu acho que Vale vai ficar melhor. Não preciso ter muita pressa. Mas eu ainda acho que esse ponto é de compra. E o stop está ali. Nessa última mínima, 16,39, 16,40. CSN, eu acho que a Uzi Minas está melhor, cara. CSN está... Não venderia aqui de jeito nenhum. Acho que ele corrigiu bem ainda. É um gráfico de compra. Acho que se retomar commodities, o CSN acaba indo junto. Também prefiro deixar os 60 minutos da compra, ainda não deu. Né? Agora, então, os pontos da siderurgia e da Vale, graficamente, estão muito interessantes. Pode voltar aí para a gente. Então, vamos ver agora se realmente entra um fluxo maior e libera a compra com mais tranquilidade. Por enquanto, a compra está com o stop curto, mas ainda está com... A CSN é a única que não tem compra, mas a Uzi Minas e a Vale tem compra com o stop curto. Boa. Sim, a gente vai chegando ao final aí com o tempo estourado, certo, produção? Com o tempo estourado, a gente retorna na quarta-feira da semana que vem. Mas a gente nem falou isso. Quer investir com eles? Preenchem aqui embaixo. Preenchem aqui. Entra aí, dá um feedback no Facebook, no chat, manda e-mail. Preenchem aqui, manda e-mail, entra em contato com a gente. Vamos fazer o Batalha do Século aí tomar o lugar do Fantástico. O Fantástico está muito chato. Boa agora. Grande abraço aí, boa sorte, sucesso a todos e até a próxima. Isso. Grande abraço.